Sabes que dia é hoje? É quarta-feira. Olá, meu nome é Tiago. Bem-vindos à Toca do Lobo. E ap, hoje é quarta-feira. É uma cena agora. It's a tank. E o tema de hoje é filmarem logo Dynamic Range, Matriz Decor, Picture Profile, que é a melhor cena que existe e é o melhor para ti e que te vai dar um resultado muito mais cinemático que aquele que tu já tens. Isto é, se já não o faces. Por isso, sem mais demoras, bota o timer. Em primeiro lugar, o que é que é um Picture Profile ou Matriz de Cor? Sim, porque isto há sempre os estrangeirismos todos metidos nisto e um alto a compra de máquinas que não são portuguesas. Por isso, não sacanhem. Todas as câmaras vêm de fábrica com presets de cor. Que tal como os presets do White Balance ou de Controlo de Brancos podem ser utilizados em cenas diferentes para fins e resultados diferentes. Imagina que vais utilizar esta cena para ir tirar um retrato, para fazer paisagem não sei do que, para filmar à noite, para filmar do dia, dentro, fora. São presets de cenas diferentes. E como tal, estes Picture Profiles vão funcionar exatamente da mesma maneira. Estes Picture Profiles têm dentro deles definições diferentes que vão capturar as imagens de maneiras diferentes. Agora, a cena que é mesmo top é capturar imagens num profile mesmo flat. E o que é que eu quero dizer com isto? Filmar em log. Eu, como uso Sony, o meu log chama-se S-log. Se fosse Canon, era C-log. Se fosse DJI, era D-log. Estás a ver a cena. Bem, e o que é que isso significa? A partida é isto. Não parece grande coisa, pois não. Não tem de saturação, nem contraste nenhum. É cinzento de todo lado. No entanto, filmar em log é aquilo que te vai dar o aspecto mais cinemático possível. Está a capturar informação, luz, detalhes, highlights, sombras, de uma maneira que as outras cenas não estão a fazer. Portanto, filmar em Picture Profile em log basicamente significa que estás a capturar uma imagem com uma gama dinâmica maior ou, como dizem na gíria, Dynamic Range. E o que é o Dynamic Range? Imagina que é meio-dia, sais lá para fora e toma luz de caraças e os teus olhos olham para uma cena qualquer. Não interessa o que é, uma cena qualquer. E a tua visão vê tudo perfeitamente. Não vês nem sombras demasiado pretas, nem highlights do céu completamente branco, estou erado. A tua visão e a tua máquina de visão é perfeita. No entanto, as câmaras não são assim, não são como nós, não são seres humanos. Portanto, as câmaras precisam de Dynamic Range para conseguir escolher e expor o que é que vão fazer melhor naquela altura automaticamente. Não sei se me estou a precisar de entender. Se fizeres exposição à luz e aos highlights, as sombras vão ficar bué das escuras. Se fosses fazer exposição às sombras para conseguir ver detalhes que estão lá nas sombras, o céu por exemplo vai ficar completamente branco tudo estourado por todo lado. Portanto, câmaras que tenham mais stops Dynamic Range e consigam filmar em log, vão-te conseguir dar o melhor resultado possível neste problema. E vão procurar sempre a expor highlights e sombras de uma maneira mais uniforme. Por isso já, logo parece uma cena completamente horrível. Porque aquilo que estás a ver no teu monitor é tão flat, é tão cinza que às vezes torna-se secante de gravar e até nem consegues focar muito bem porque está tudo mais ou menos homogéneo e igual. Mas depois na pós-produção enquanto estás a fazer color grading, existe muito mais informação naquilo que fizeste. Vamos equiparar quase isto a uma fotografia ou um clipe RAW. Mas isso são outras conversas. Vai existir muito mais informação, o Dynamic Range vai ser muito maior e o resultado vai ser Impact. Se tua câmera não conseguir filmar em Picture Profile ou em Log, tu podes sempre tentar simular isto ao baixar um bocadinho nas definições o contraste e a saturação, para lhe dar aquele look mais flat, para depois conseguir fazer alguma coisa em termos de cor na pós-produção. Mas se a tua câmera já tem esta opção, começa já a filmar em Log. Muito obrigado por ter visto o vídeo, espero que o tenhas gostado de ver porque eu gostei imenso de o fazer. Já sabes, se gostaste do vídeo, deixa aí um like e se ainda não o fizeste, subscreve o canal e manda aí um comentário, porque eu gosto muito de ler essa semana. Até a próxima semana.